Música 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 Top 10 dicas para aposentados e pensionistas do INSS. Então, se você é aposentado, pensionista, quer parar de perder dinheiro por falta de informação, então é nesse vídeo. Além de você parar de perder dinheiro, você vai ganhar mais dinheiro, com certeza. Assistindo essas 10 dicas aí, a top 10 dicas aqui do Super João para vocês. Então, assiste até o final, porque a dica número 10, você não vai acreditar no que eu vou falar para você. Então, eu já vou direto ao assunto, eu vou contar todos esses detalhes, essas dicas que eu separei para você que é aposentado e para você que é pensionista. Então, se prepara aí, porque vai ser muito legal você assistir todo esse vídeo aí. O meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em crédito consignado e através desse canal que você está vendo agora, eu tenho ajudado milhares de aposentados e pensionistas com dicas, com lutas aí, em vários contatos diretos com deputados, com senadores, para conquistar realmente mais benefícios para você de verdade. Então, se para você vale a pena ter alguém como eu do seu lado, então se inscreve agora aqui, aperta o botãozinho de inscrever-se, não esquece, ativa o sininho, porque assim você vai ter acesso a todo esse conteúdo que eu mando todos os dias aqui no YouTube para você, no maior canal de financeira do Brasil. Então, já vamos direto ao assunto, mas antes de ir aí, se você já chegou gostando desse vídeo, já chega soltando a sua energia positiva, aperta o botão do joinha, aquele positivinho aí, para realmente passar para mais pessoas essa importante dica que eu vou começar com a dica número 1. Gente, a dica número 1 que eu vou falar para vocês é cuidado com as cartas que você recebe aí na sua residência. Está acontecendo muito no Brasil um golpe em cima de aposentados e pensionistas que recebem cartas no seu endereço falando aí que tem precatório a receber, que tem valores a receber e tem todos os seus dados em cima. O mais curioso disso é porque as pessoas acreditam, porque as pessoas estão precisando de valores. Vem em cima da carta todos os dados lá, aparece seu CPF, o nome do seu pai, da sua mãe, todos os dados bem completos, o número de precatório lá, que você tem um valor a receber e aí você tem que enviar seus documentos, enviar dados aí, entrar em contato com pessoas. São vários tipos de golpes que vem a carta na residência. Pessoal, então se você receber a dica número 1, receber uma carta dizendo que você tem um precatório, qualquer coisa, procura o advogado de sua confiança para não cair em golpe, pessoal, porque isso tem acontecido muito. Então, eu vi que você já chegou gostando e sabe que todas as outras dicas vão ser boas. Então, já compartilhe esse vídeo aí, porque mais pessoas vão querer saber todas as dicas. E como eu falei, a dica número 10, você não vai acreditar. Vamos lá, a dica número 2, pessoal, que eu falei aqui, é que muito advogado aí que não é correto, está falando essa questão, então, após os 10 anos aí que você se aposentou, não tem mais direito à revisão de aposentadoria. E na questão, até que eu anotei bem aqui, para você procurar o seu advogado especialista em causa previdenciária, não adianta ir naquele advogado que o vizinho falou que é bom, que o bispo falou que vale a pena, tem que ser um advogado especialista em causa previdenciária, que trabalha só com essa questão do INSS, porque a maioria dos advogados não tem conhecimento específico sobre isso e vai fazer coisa que não é boa para você, você não vai saber lhe informar muito bem e vai acabar lhe passando a perna e você sabe que hoje tem muito disso, né? Tem muita gente que quer ajudar, mas muitos querem ficar enrolando e você fica nessa angústia aí de querer fazer uma revisão, se já passou de 10 anos, não tem mais como fazer, ok, pessoal, tá? Outra coisa que eu vou falar que é a dica número 3, anota aí que essa aí também é muito legal, que é outra questão ligada diretamente ao seu salário e todas as questões aqui que você escutar e entender bem é para você ganhar mais dinheiro, para você evitar de perder dinheiro, por isso que é importante você seguir aí nesse vídeo. Diminuição de salários, a partir de 2020, pessoal, o STJ e o Supremo Tribunal Federal decidiu então que não tem direito à revisão aí de salário mínimo, então de 2020 em diante aí não vai ter direito a isso, então você vê falar aí que, ah, mas o fulano conseguiu revisar o salário, que é um salário mínimo, está ganhando não sei quanto, de 2020 para cá não existe mais essa questão de revisão para salário mínimo, tá bem? Presta bem atenção que o STJ e o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre isso. Vamos partir agora para a questão aí número 4, número 4, revisão de salário mínimo, tá? Especialista verifica as suas contribuições, mas o que que é isso, gente, tá? Tem muita gente que tem o salário mínimo, que pode inclusive ser revisado, tá? Mas tem que ser verificado exatamente as suas contribuições, inclusive você pode acessar meu INSS lá no histórico, você tem acesso às suas contribuições, a carta de concessão também, você passando para o advogado especialista, ele consegue fazer toda essa análise para você. Por isso que eu falo, especialista, não vai lá naquele que sabe bater o prego, não adianta ir no marceneiro se você precisa arrumar o seu cano de água. Então você já entendeu bem o que significa a dica número 4. E a dica número 5, gente, se refere ao cartão de crédito para o aposentado, para o pensionista. Essa dica é muito importante mesmo, gente. Então todo aposentado, todo pensionista tem um cartão de crédito, tá? E não necessariamente significa que ele tem, que precisa ter o cartão plástico aquele. O RMC que está na sua forda de pagamento já é uma reserva de margem do cartão, uma reserva de margem consignada. Isso já está então intrínseco dentro da forda de pagamento do aposentado e do pensionista, que já tem esse cartão aí. E a grande sacada aí, dessa questão aí, é que dentro do cartão de crédito você tem um limite, que é para sacar em compras, ou seja, 30% do seu limite do cartão de crédito aposentado, pode utilizar em compras. E nessas compras aí, se você fizer essa hora, a dica que eu vou falar dentro da dica número 5 ainda, pessoal, tá? As compras que você fizer no seu cartão do aposentado, do pensionista, que é dentro de 30%, se você fazer uma compra de R$100,00 e lá, e que está no outro mês na sua fatura, você não paga nada de juros, exatamente o que eu falei, você não paga nada de juros. E a questão dos outros 70% do limite do seu cartão, você pode retirar em empréstimo consignado, que aparece na sua folha lá, empréstimo RMC. E muitas pessoas não sabem disso, pode sacar, mas o juro do cartão de crédito do aposentado é 2,8. E ele é feito em até 84 vezes, então ele tem que ter fim. Tem regra já específica do ano de 2020, que todos os cartões de crédito, quando saca dinheiro dentro desse cartão, ele tem que ter final. Ou seja, ele termina em até 84 vezes, ao contrário do que antigamente as pessoas sabem, que ficavam naquela bola de neve e não terminava nunca as suas dívidas, tá? A dica número 6, que se refere também ao cartão de crédito, gente, olha que importante a dica número 6. Você não tem um cartão de crédito, as pessoas não sabem disso, mas tem sim. Se tem o RMC na sua folha de pagamento, você tem. Ah, mas eu estou pagando o empréstimo RMC, eu não fiz. Muitas vezes você vai numa financeira e vem lá descontado o empréstimo e ela não lhe avisou que ela tinha feito através do cartão de crédito. Por isso que a dica número 6, ela diz duas coisas. Peça no seu 0800 do seu banco, do seu cartão, que você pode acessar o seu extrato e peça o extrato da sua fatura empréstimo todos os meses, pessoal. Todos os meses peça essa fatura, porque se você não acompanhar essa fatura aí do cartão de crédito, quando acontecer um empréstimo consignado novamente, que é chamado de saque complementar, a sua dívida cada vez aumenta, ou seja, ela nunca diminui. Por isso que você tem a impressão que sempre você está devendo, porque muitas vezes eles fazem um saque de dinheiro, deposita na sua conta e muitas das vezes você não nota, porque às vezes você acha que o dinheiro cai do céu, mas ele não cai, minha gente. E aí a sua dívida continua por muitos e muitos anos. Então, pessoal, vai soltando o like quem está gostando do vídeo aí, porque nós vamos para a dica número 7. A dica número 7 também é sobre o seu pagamento. Você que é aposentado, você que é pensionista, quero te fazer uma pergunta para você colocar no comentário aqui, gente. Pode colocar mesmo, tá? Olha só, você já estranhou que o seu pagamento não sobra a mesma coisa? De um mês para o outro parece que sobrou menos valor? Isso acontece no Brasil inteiro. E eu sei que muito banco, muito correspondente bancário vai ficar bravo comigo aqui. Mesmo eu participando do sistema financeiro, eu estou aqui para te falar a verdade. Muitos bancos, muitas financeiras fazem empréstimos sem você pedir. Exatamente. E o meio, a dica número 7, de você ficar sabendo o que desconta da sua folha de pagamento, é ficar atento no extrato do meu INSS. Todos os meses lá aparece quando que o INSS te pagou e qual o valor. Porque muitas vezes aí vem um desconto já na sua folha que você não nota. Porque no seu pagamento, no seu extrato lá do banco, onde é que você olha, não aparecem os empréstimos. E no extrato do meu INSS, que você pode acessar agora, eu vou deixar na descrição aqui embaixo, para você acessar, baixar o aplicativo do meu INSS também. E aí você todos os meses dá uma conferida lá, se não entrou nenhum empréstimo novo, não tem nenhum desconto novo no seu pagamento. E não é, gente. Olha só, ainda dentro da dica número 7. Não é só o empréstimo consignado que aparece na sua folha que desconta. Muitas cooperativas, muitas associações estão colocando descontos na folha de pagamento do aposentado e do pensionista sem pedir. Olha que importante essa dica que eu estou falando para você controlar. Por isso que eu digo que é importante também você compartilhar esse vídeo, porque mais pessoas têm que saber dessa grave denúncia que eu falei aqui. Gente, agora eu vou para a dica número 8, gente. Dica número 8, que é o empréstimo fantasma na folha de pagamento. É diretamente ligado ao que eu falei agora. O único método, o único meio de você não cair no empréstimo fantasma, para você ficar sabendo em tempo real, quando ele acontece, é se você acompanha a sua folha de pagamento que eu acabei de falar agora. O empréstimo fantasma, ele pode aparecer em nome de qualquer banco, mesmo aí os bancos que você confia. Às vezes eu não vou falar todos os nomes, mas tem muito banco que você confia. E aparece lá, banco tal. E você acaba culpando aquele empréstimo pelo empréstimo fantasma. Mas é só assim. Só o empréstimo fantasma, você só fica sabendo se você estiver acompanhando o seu extrato de pagamento todos os meses. Lá é chato, é trabalhoso olhar. Não é, é fácil de olhar. Sempre quando vai receber, dá uma olhadinha no extrato, vê se não apareceu nenhum empréstimo novo, porque isso é muito importante para você. E a dica número 9, gente, isso aí acontece em todo o Brasil. E eu quero que você comente aqui. Você também recebe ligações enchendo o saco mesmo, de financeira, de outros bancos te oferecendo empréstimo consignado. Então, minha gente, a dica número 9 se refere diretamente a isso. Não responda SMS se você não conhece essa empresa. Não responda SMS, é importante que você não dê trela, não atenda as ligações aí, não converse com essas financeiras que você não conhece, você não confia. Então, evita para que você não caia num golpe, porque hoje o mundo está cheio de golpes e eu não quero que nem você, nem ninguém da sua família caia num golpe. Gente, agora, então, chegou a tão sonhada hora aí da dica número 10 que eu falei que você não ia acreditar. E você não vai acreditar mesmo que eu vou falar. Mas se você gostou de chegar aqui até agora, comenta aqui. Eu cheguei até o final. Quero saber quantas pessoas chegaram na dica número 10 que eu disse que não ia acreditar. Deixe seu comentário assim, ó. Eu cheguei até o final que eu vou deixar o meu like e vai para você. Gente, a dica número 10 que eu falei é não faça empréstimo consignado. João, mas como é que você está falando isso? Você faz empréstimo e tal e recomenda não fazer? Sim, exatamente. Sou muito sincero, muito honesto e muito transparente. Eu digo, não faça empréstimo consignado. Só faça empréstimo consignado em última instância. Você sabe que é complicado. Você pode até estar vivendo isso. Estar sobrando pouco do seu salário porque você fez vários empréstimos lá. E tudo bem se você precisou. Mas muitas vezes não é uma grande necessidade. Então, a minha dica número 10 vai para você, para a sua família. Só faça empréstimo em última instância. E principalmente, faça num lugar que você confia. Num lugar que você tenha certeza que ninguém vai passar você para trás. E eu quero deixar também à disposição a minha empresa, João Financeiro. Se caso você tiver alguma dúvida ou precisar de um empréstimo de alguém que você possa confiar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição também o nosso WhatsApp, que é 24 horas. Que você pode entrar em contato para tirar dúvidas. Seja para tirar o empréstimo também, não tem problema nenhum. Está aqui embaixo. Está aqui, gente. Aqui na descrição está o nosso WhatsApp. Eu quero agradecer você. Quero agradecer a sua família por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, pode compartilhar que você vai estar ajudando a milhares de aposentados e pensionistas. Você que está no grupo do WhatsApp também, pode compartilhar no Facebook. Que as pessoas vão ficar felizes de saber todas essas dicas. Você vai estar ajudando muito elas. Que Deus abençoe você e a sua família também. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho